Tem uma notícia da madrugada de uma explosão próxima a um condomínio que causou estragos e assustou moradores. O vazamento de gás seria o motivo. O Marcelo Bittencourt acompanhou esse caso e até entrou num apartamento atingido. Deixa eu ver como é que foi a conclusão dessa reportagem. Estamos chegando aqui no local Vila São José, São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Já aqui viaturas do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar. A explosão que aconteceu já no finalzinho da madrugada desta sexta-feira. Exatamente aqui, nessa área onde funciona uma associação religiosa. O que se sabe nesse primeiro momento é que moradores sentiram um forte odor de gás e a partir daí uma explosão forte. Essa explosão teve um deslocamento de ar que acabou atingindo apartamentos aqui deste condomínio, exatamente deste bloco. Inclusive, aqui um dos salões de festa acabou ficando bem danificado. Nós recebemos imagens de moradores que relataram que as portas, janelas foram estilhaçadas por conta desse deslocamento de ar. Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, os homens que chegaram rapidamente aqui, porque trata-se de uma área residencial, inclusive uma escola perto. Portanto, esses guerreiros, esses heróis, rapidamente chegaram com esta preocupação. Já fizeram o isolamento. Já se sabe que, nesse primeiro momento, um vazamento provavelmente na cozinha aqui da associação, que acabou aí deflagrando essa explosão. Bom, nós recebemos a autorização para entrar aqui em um apartamento do condomínio ao lado, que acabou sendo atingido. O Wilson, o proprietário, estava dormindo. Dá uma olhada. Vem aqui comigo aqui, Wilson, por favor, enquanto a gente mostra aqui. Olha só o estrago que fez aqui na porta de vidro. Você estava dormindo, né, Wilson, quando foi surpreendido por essa explosão? Sim, estava dormindo. Era 4 e 10 da manhã, né? Como que foi isso, me fala? Muito assustador. Eu dava a impressão que o prédio estava caindo. O barulho foi muito alto. Foi muito aterrorizante, né? Então, eu estou até agora meio tordoado, né? Sem saber o que ia acontecer, né? Agora, nesse primeiro momento, deu para saber o que tinha acontecido ou não? Não. Para mim, ou o prédio ia cair ou caiu um avião aqui em cima, não é possível. Porque o barulho foi sempre freso no barulho, né? Porque foi muito alto mesmo. Então, assustou todo mundo, né? Até meus gatos, coitados. Eles enfiaram de tudo debaixo da cama. Então, foi muito ruim. Qual foi a primeira reação? Pânico. Medo, né? De que o prédio vai cair. Pela janela ao lado aqui, a gente está mostrando as imagens nesse momento, dá para ter uma noção da destruição. No local onde ocorreu esse incidente, funcionava a cozinha aqui da associação, ali a sorveteria. De acordo com a nota da Prefeitura de São Bernardo do Campo, um vazamento de gás, exatamente onde funcionava a sorveteria, acabou aí provocando uma explosão. O deslocamento de ar acabou atingindo alguns apartamentos do condomínio que fica bem ao lado da associação. Outra coisa que chamou muita atenção da Polícia Militar e também dos homens do Corpo de Bombeiros, o risco, porque bem ao lado, tanto do condomínio quanto da associação, tem uma escola. Escola, portanto, não se sabe ainda, não se tem um posicionamento se as aulas vão ser interrompidas até a próxima segunda-feira. A Defesa Civil está aqui no local, já fez um levantamento na associação, interditou a área do acidente. Nesse momento, eles estão fazendo uma vistoria aqui no condomínio para saber se a estrutura não foi atingida. Mas o que a gente percebe, por conta do deslocamento de ar, o que foi afetado mesmo foram vidraças e também as portas de alumínio, prejuízo a imaterial, por muita sorte, ninguém ficou ferido. De São Bernardo do Campo, na BC Paulista, Marcelo Bittencourt, para o Primeiro Impacto.